E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma correção da prova do IFES, realizada agora dia 7 do 11 de 22. Pessoal, então, dá uma pausa no vídeo, lê o enunciado para você saber do que está se falando, né? Vamos lá? Então, no interclasse do IFES, tiveram 10 jogos. Então, vou fazer uma colinha aqui, 10 jogos. 10 jogos. Esses 10 jogos somaram 26 pontos. Então, 26 pontos. São 3 pontos para cada vitória e 1 ponto para cada empate. Então, 3 pela vitória e 1 pelo empate. E aqui fala também que tem 0 pela derrota. 0 pela derrota. Só que nós sabemos que foi invicto, né? Ele foi campeão invicto. Então, não teve derrota. Isso aqui está fora. Dançou. Vamos resolver isso aqui pelo sistema, né? Nós temos duas variáveis. Não sabemos ainda quantas vitórias nem quantos empates, que é isso que o exercício está querendo, saber quantos empates. Então, vamos lá. Vamos montar o sisteminha aqui. Se eu pegar 3 vezes as vitórias, mais 1 vez o empate, isso tem que dar quanto? 26 pontos. Se eu pegar o total de vitórias, mais o total de empates, isso tem que dar quantidade de jogos. Vocês concordam com isso? Uma coisa lógica, né? Todas as vitórias, mais todos os empates, tem que dar o total de jogos que eles jogaram, né? Quantos jogos eles fizeram. Então, vamos lá. O que nós vamos resolver aqui? O sistema eu posso resolver de várias maneiras. Uma é soma, né? Subtração. Eu vou subtrair. Por quê? Ó, a mesma letra que tem aqui, ó. 1 aqui, 1zinho aqui. Não aparece, mas aqui é 1zinho. Nós sabemos que é 1. Então, eu vou subtrair isso. Vai ficar mais fácil e rapidinho. 3V menos V, sabemos que dá 2V. Mais V, desculpa, mais E menos E, isso se cancela. Igual 26 menos 10, 16. Quem está multiplicando, passa para o outro membro dividindo. Então, vai ficar 16 dividido por 2, que isso vai dar 8. Ora, o que nós sabemos daqui dessa equação? Que o total de vitória mais o total de empate corresponde a 10 jogos. Se eu sei que tem 8 vitórias, logo, né? Quantos empates para dar 10? Então, nós sabemos, né? O 8 passa para lá, subtraindo. Não é isso? Está somando, passa para o outro membro subtraindo. Então, nós descobrimos que tem que ter 2 empates. Essa é a resposta. Tranquilo, né, galera? Ó, show de bola. Gabarito, letra D. Pessoal, se você está gostando aí da correção, deixa aquele like. Se inscreva no vídeo, que isso é muito importante para o canal. Para o canal continuar existindo e produzindo material, a gente tem que ter essa motivação aí. Então, capricha aí. Conto com você. Valeu. Vamos para a próxima, hein? Tchau, tchau. Obrigado.